Tá, tá, e... Baixa, 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 baixa... Aí, mais baixo. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Essa manhã é bonita aqui, de sábado. Está aqui a convite do Zé. E a gente já é amigo de longa data. E tem umas coisas que a gente acaba não falando. A gente acaba... Eu nunca falei isso para ele. Mas, quando eles tinham lá o Zé Arão, Quando vocês chegavam tocando forró, Vem da rua, E eu estava começando a me interessar por bandeira, Por essas coisas, A gente viu que ele tinha uma banda, Chamada Zé Arão. Depois virou o serbote preto, né? É que o meu nome vem daí. O meu nome vem daí. O meu nome escreveu Silva da Silva Cacofa. Então chamava o Zé, Zé, Zé. E a gente ia... Eu te assistia, cara, tocando, E aquela em coletivo lá que vocês tinham. E aquilo mexeu tanto comigo, assim. E são coisas que a gente não se fala, né? Tu vê? Eu já tinha te falado isso, Mas agora eu quero falar publicamente isso. Que aquilo era tão transformador, né? Para a gente poder... O que vocês estavam fazendo ali. Zabumba, pandeiro, rabé. Tu tava junto também, né? Você é... Sim, Linho. E a República, que lembra? Os S&P Jogos. Ou seja, o Limo. A gente fazia com o Limo. E o pessoal da pós-graduação da URGS lá. Não tinha internet, né? Não tinha. Não tinha. E, cara... Aquilo lá... Aquilo lá botou uma sementinha, assim, Linho, principalmente. De começar a me interessar mais por isso, né? Então, agradecer o convite mesmo. A gente hoje tem um grupo de... Oficina de pandeiro. Eu e a Thay. E a Thay. É minha irmã. Minha irmã de coração, assim, né? Então, a gente tem um caminho longo também já. A oficina começou em 2019. Então, a gente tá engatinhando aqui, Daí perto do clube do pandeiro, né? E ela começou de uma forma muito espontânea, Também com uma história que eu gosto de contar. Que a gente tinha um grupo da oficina de choro Atribuição Tandera, cultural. E ela funcionou até 2018, essa oficina. Ela começou em 2004. Foi quando eu comecei a tocar pandeiro. Você é gostar de pandeiro, A gente tem uma oficina de choro. E comecei a tocar choro, né? Então, hoje eu trabalho profissionalmente Tocando pandeiro. Pandeiro que bota a comida na mesa Há bastante tempo já. Aquela do Lúcio Machado. Exatamente. Começou em 2013, né? Aquela oficina. E ficou até 2018. Depois o Matias assumiu, exatamente. E lá, e era uma oficina gratuita. Em 2015. Ali em cinema, eu ganhei a mão lá. Quando acabou a oficina, A turma veio me procurar, assim, Falou, pô, feijão, vamos fazer uma oficina de pandeiro. Vamos fazer uma oficina de pandeiro. E eu fiquei me amarrando com a oficina de pandeiro. Eu, vamos. Vamos. Ficou, ficou, ficou. Até que em 2019, Juntaram, assim, umas 15 pessoas. E a Karina, Será que você pode citar também? A Karina chegou e falou assim, Ó, feijão, Se tu não for assumir a sua oficina, Se tu não for dar essa aula aí, A gente vai fazer de qualquer jeito. Então, foi um negócio assim que... Foi um coletivo que partiu de um grupo de alunos, Que já eram meus alunos, Já há dois, três anos. E eles falaram, ó, A gente vai fazer. Então, partiu muito assim. Sempre foi muito coletivo a oficina. E a gente começou em 2019. Depois a Karina chegou junto. Convidei ela. Falei, vai, preciso de... Preciso de... De ti. Preciso de ti para a gente continuar lá. E agora a gente está aí. Então, a gente está no nosso quinto ano. Teve a época da pandemia que a gente ficou online. Foi muito legal. A gente não perdeu o bala. Eu achava que a gente ia ser muito difícil Manter o online, assim. O bandeiro, né, cara? É uma coisa que precisa ser mais... Mais... É mais presencial, assim, que acontece. E a galera comprou. Ficou junto. A gente ficou junto durante toda a pandemia. Todo mundo se dando apoio. Porque foi um tempo bem duro. E a gente fazia encontros. Então, às vezes a gente falava muito mais de outras coisas Do que de bandeiro. Nessas reuniões da pandemia. E... Então... Então, é isso. Essa é a história da bandeiro. A gente está aqui hoje somando aqui. Zé, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente lá tem um trabalho, assim. Porque a gente trabalha sempre em cima de... É uma oficina que ela surge. Então, o samba e o choro, né? Dessa... Que pretende de samba e de choro. Mas hoje a gente atrapalha em outras coisas também, né? Atrapalha em outros ritmos. Mas o nosso foco acaba sendo mais o samba, né? Né? E a gente também tem... Então, é isso. Estamos aí para somar aí o público do bandeiro, que realmente é uma inspiração para nós. Não é? 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 Licença. Muito bom dia. Obrigada, Zé, por convite. O que é isso, né? Acho que o FGP já falou aqui um pouco da história do bandeiro. Eu... 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 Meu pai era... E era um músico profissionista. Era tamboreiro. E eu vivia, assim, uma música desde cedo. Mas eu convitei esse contato, assim... Mesmo profissional. A partir do momento que a minha irmã disse assim... Ah, Deus, tá demais. Vamos lá. Preciso levar para uma igreja diferente dele. Ele representou o Santander Cultural. E eu já conheci o FGP. Eu já era fã de todos os amigos da minha irmã, assim. E... E ali eu comecei a ter aula com ele, com o Luiz Machado. E vivenciar, assim, essas provas, né? Porque sempre tem alguém que dá uma dica daqui. Ah, não sei o que. Faz assim, não tem, desse jeito e tal. E o FGP foi muito... É um mestre, assim, né? Então, desde 2009, eu comecei a tocar o bandeiro. Foi desde 2008, mas 2009, eu já estava com o bandeiro também. E desde então nunca mais me desgrudei. Comecei a ter grupos, participar. Tive grupos só de mulheres e não tinha noção do quanto isso era importante. Hoje eu tenho, acho que é muito massa, assim. Tive que estar com o samba, tive umas boias no foro. E... Sempre na volta das boas, sempre foi muito bem recebida também. Eu acho que... Acho que tive meus privilégios de ser amiga também, né? Dos... E... Não sei, não faço outra coisa, assim. Faço outras coisas, mas eu acho que o que mais me dá vontade, assim... E me tira um pouco, também, dessas destesas do mundo. É quando eu estou na rota, quando eu estou trocando, quando eu estou tocando. Acho que o bandeiro é um instrumento que... Que nos transforma e nos leva a conhecer outras pessoas. E a gente consegue dialogar através dele, né? Mas a gente não fala a mesma língua como a gente batuca e consegue trocar. Pela oralidade, pelos toques e tal. Eu acho muito lindo esses movimentos que tem na cidade. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais incentivos. E esses... E essas leis, inclusive, né? Elas têm que ser mais de inclusão, né? Tipo, essas do Paulo Gustavo, que teve agora. Porque é uma... É emergencial, mas... Já na área de CBF, agora já é... As coisas... Então, a estrutura ainda tem que ser transformada. Nossa, para isso, parabéns pelo trabalho. Que bom que estão todos nós aqui nesse sábado, trocando, né? Que tem elas muito mais... Para celebrar e vivenciar, né? Da arte e da cultura junto. A cultura alemã é uma informal da educação. Ela vem em primeiro lugar. Primeiro tu constrói um povo, ou trabalha a cultura daquele povo. Depois oferece a educação sobre a cultura daquele povo. E dizia, essa eu tenho, né? Estava pensando muito nisso aí. Porque a cultura, bem antes da educação, eu tenho. É meio maluco pensar isso aí, né? Mas a importância da cultura também é uma forma de educação. O Mário pediu para dar uma palavra. O Mário é um cara que usa muito... Aliás, o Mário foi o primeiro dos meus primeiros. E os amigos lá e os lados lá pedindo que o bicho era... Tem fotos que era eu... O meu primeiro dos meus, eu falo no Mário do Zé... Eu só tô fazendo de bandeira. Iam lá para ele aprender bandeira, assim, porque ele já toca bandeira, né? Então ele usa bastante o bandeirinho, entendeu? E o Mário, você é o banqueiro, vem na literatura, na literatura, na poesia, na poesia, na poesia, na poesia. Que legal! O que eu estou fazendo com o índio, se eu chegar aqui com vocês e dizer assim, eu vou falar uma coisa, fazer que nem nessa escola aqui não tem professor de música, não tem professor de artes, não tem professor de capoeira, não tem, sabe? Essa escola aí, a escola do nosso país é assim, e a daqui do Rio Grande do Sul, muito assim, careta, sem imaginário, sem que estejam lançados os dados do imaginário, todo e qualquer sistema político de tica, 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 é a ineficiência e o precário. Então, o que o pessoal precisa de mim? Eu não sou músico, eu trabalho com palavras. Mas olha aqui, vou falar em como, vou mostrar para vocês. Eu trabalho com criança também, venho aprendendo muito com elas. Depois eu explico o porquê. Eu vou falar assim, pouco, 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 pouco. Foi falado do pouco, né? O que tem de mulheres, de mulheres tocando pouco pelo Brasil aí? Com a passarinha, que é uma da sua fama, menina, assim, barulho, povoado, agora, até de Paris, nada, pelo Rio. Eu não tenho cara, adianta aprender outra para responder e cantar esses cantos. Com a avó, com a tia, não sei o quê, com a dona fulana. Com o povoado, na cidade, não precisou de edital, não precisou de que alguém desse licença ou ingresso, aprendeu na vida. E é o que o Giba falou mais uma vez. Quer dizer, a cultura é maior que as outras coisas, porque é o jeito que a gente vive, né? Deve tentar fazer isso com mais ritmo. Ó, para a poesia, isso é assim, claro, fundamental. Ritmo. Por quê? Vou fazer uma coisa que eu faço com ele sem, só com as mãos, tá? Que é aqui, ó. Todo mundo conhece o ritmo antigo íntimo. Ó, tem que nos atrasar de novo, mas começa comigo. Não me pague, hein? Eu vou falar, te liga aí, mano. Obrigado. Vocês estão apressados, hein? Ó, o que que é isso? Quando eu faço isso com criança, já fiz com 3 mil passos do módulo. E comecei, ó, com o meu bandeirinho. Posso me tocar, bater, descer, pós-moquinha, tá? Cair de módulo que eu dei com o outro. Dói, né? Eu puxava a agulizada na hora. Aí, depois, eu fazia com professores ou com os pais deles. Cara, era um atravessamento. Você sabe disso. Você sabe disso. É a palavra, a palavra do quê? As pessoas que o imaginarem, ele é um músculo. Mas ele atrofia, se não for usado. A arte, a vida boa, limpa, também atrofia, se não for usado, né? Então, o pandeiro, ele tá brincando. Quando eu vou botar, ficar contando lá, porque, com a própria fonte do pandeiro, essas coisas não interessam pra vocês. Vim falar o que o Zé me pediu. Qual a ligação da poesia com a música? Da poesia com o pandeiro? Começa com a letra P. Poema pandeiro, pandeiro poema. E aí, já vai. Já vai. É simples. É pensível. Que legal que o pandeiro tá aberto, né? E é isso. Porque, assim, ó. Agora é isso aqui. São pequenos grupos. Eu tenho que sair daqui pra ir pra uma feira de artesanato. Que é o meu sustento. Vender meu artesanato com palavras. O pandeiro tá dentro do carro. Mantir, caso seja necessário, né? Os pandeiros, assim, tem o instrumento de defesa. Descubra um sol. Suspende uma lua. E quando o genocida ou fascista, o olhado... PÁ! Virá a subir. Ele só sai fora. Não é pra garantir, não. Só assim. Tu, pessoa defasta. Te afasta. É. É isso aí. Não sou otário. Nunca fui funcionário. A alegria é meu salário. Meu nome é o Mario. Aplausos. 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 Eu quero ver se pega no final do dia que eu tenho cortejo. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Eu vou chegar. Se você não tiver mais, eu vou fazer só isso. Aplausos. 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 Eu estava sentindo detalhado, estava com o meu pandeiro do outro lado, dos pelos, dos limpos, dos catorze. Aí quando a gente tinha três piadas do lado do pandeiro, eu estava conversando ali com a menina. Aí eu vi os piadas do meu pandeiro, assim. Aí eu respondi, licença, eu te dei licença, eu me pedi licença com a verdade do meu pandeiro. Ah, agora eu quero ler você. Não. Que isso que eu te dito. E, cara, também tem uma lei que é o 11769 de 2008, que se chama Música nas Escolas, que é obrigatório e imediato a contratação de professores para estudar aulas nas escolas municipais, estatuais e federais. Só que não tem a grana, não tem concurso, não se tentaram. E, se não me engano, teve, no máximo, aqui no Rio Grande do Sul, um concurso que pegaram seis professores. Então, uma das discussões que a gente fazia... E o músico aquele que já dá aula de violão na escola lá do interior, que eu nem conheço, nem sei se tem, mas tem alguém na audiologia que já dá aula de violão há 30 anos na mesma escola. Então, tira ele e põe alguém concursado lá. Vamos ter que dar diplomas para ele. Aí, vamos discutir lá na aula de escola. Vamos, vamos, tem que dar um diploma. Como que tu vai dar um diploma para a pessoa? Faz um mini curso para ela e dar um diploma. Pô, é a leia que calculou, já tem essa compição. E é uma lei que está parada. Música nas escolas é uma lei obrigatória, é iniciada a contratação de professor. Próximo a falar, poderia ser... Zé da Terreira, artista de Porto Alegre... Vou deixar aqui, vou deixar a estratégica, vou deixar aqui dramática... Eu estou surpreso com a Caio, a própria presença de algumas pessoas aqui já seriam uma fada, não sei se vocês vão conseguir. Antes eu vou falar uma coisa pessoal minha, alguém aqui já ouviu falar de uma pessoa chamada Cristi Solis? Eu não vou assim não, o Zé pediu para estabelecer a calção... Eu nem se fico, se é como o Zé me convidou com um pedaço de coisa, eu não sou poderista, eu não sou... Seria uma ousadia minha, se eu sou poderista na frente de tudo, você entendeu? Na frente dessa moça aqui, a Thay, eu sou uma tricô dela. Até peço uma salva de palmas para ela. A pala, o feijão, o feijão é sensacional. Então essa pessoa do ratinho... Essas pessoas já são... Basicamente eu vou falar... Tem uma saudade da equipe. É... Confesso que para alguns eventos, eu vou... Uma espécie... Eu não vou usar essa palavra de uma maneira demonizada. Pré-conceito para alimentar ela. Pré-conceito quer dizer, você trouxe um conceito para uma coisa que você não viveu. Então vocês vão em um evento assim... Ah, mas você não vai... Ah, tem nem um projeto pra dentro, não vai dar em casa. É um pensamento involuntário. Não é uma atitude... Pacista. É uma atitude... É uma atitude... É uma atitude... Ah, eu estou contente assim com a... Todos esses eventos que eu tenho muito ao junto, né? Com os colegas. Às vezes eu vou, né? Ah... Primeiro eu vou fazer um evento com o pé com síntese, achando que... Ah, mas quem é a coisa que você lançou? Pô, está maravilhoso. Então... Ah... O Elfo Santana, eu não conheço a obra dele, mas o nome dele é uma... É um nome que vem com frequência. Ah, na... Na mídia. Ah... Mas a tua obra em cima é uma... Bastante... É uma conquista maluja, né? Não é? Bastante. Bastante. Ah, quem conhece? Pensa que eu não conheço. Pensa. Não, desculpe. Pode se... Tipo assim... Não, pode... Eu sou do Sul. Ah... É só olhar pra mim que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar em meio. Casteliana, se você... Me ama... O Peixão, eu não vou falar da coisa do teatro, tem um olhar. Tem medo de sair frustado, porque eu venho uma emoção de vocês. E tem medo de sair frustado que eu abri bastante emocionalmente. É mais eu que estou recebendo vocês. É mais vocês que estão falando da mídia que eu que estou falando do Sul. Tem a mediadora ali. É legal os agentes políticos estarem próximos, tá? É... Sempre pensam assim... Ah, que os políticos devem pegar ônibus. Que os políticos devem pegar ônibus. Que os políticos devem pegar isso. Que os políticos devem estar nas favelas. Que os políticos devem estar percebendo a força das pessoas que metem o lixo na cidade. Os políticos têm que estar dentro da cidade. A magistratura também tem que estar dentro da cidade. Tá? Viver... As pessoas pegando ônibus. As pessoas mexendo no lixo na rua. Tá? Então é legal a presença política. Não é aqui. Então estou surpreso, sim. Quero te dar um parabéns. A partir desse momento... É... O meu conceito... O meu conceito nativo... Aumenta. É... É... Aquele... 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 Então é isso. O... O Peijão... O Peijão... O Peijão... O Peijão... O Peijão... O Peijão... Eu não gosto da câmera. Porque eu gosto de ensaiar música. Eu gosto de ensaiar uns após da música. Como eu sei que eu não conheço música, a música é mais sagrada para mim. A música é muito importante no nosso natural. Então... Eu tenho uma barrascante mais maravilhosa na minha vida, ela cantando uma manhueira com o Peijão. E isso ficou na minha identidade. A cancha que eu tenho na Liqueira dos Doze, cantando com o Peijão que eu tava aqui. O Peijão que eu disse... O Porto Alegre tem bastante ativismo cultural. Ou seja, eu acho que tem bastante ativismo. Então... Aca só vou terminando. Porque é difícil... É... Eu senti dizer a palavra para essa emoção. Eu felicito você estar aqui. É... Esses longos em mãos que tem em Porto Alegre. O Bloco da Laje, a Quequeira da Cria, o Grupo Nemo, a história que o Ratinho faz, o Pessoal Dombomodê. A verdade, a dificuldade que o Dombomodê é questão de trânsito, ele não tem carro. Então, vai no Dombomodê, ele vai ter dificuldade para ele. E, às vezes, é o Saldanha, porque tem alguns conceitos, alguns conceitos que são importantes. O conceito do político, o conceito do artista, que o autor cresceu, porque ele tem uma força verdadeira. Eu sou indiática forte. Essas pessoas são importantes também. Então, essa mistura, esse senhor aqui, que é do Rio de Janeiro, e aquele moço que falou ali também. Então, meus parabéns por vocês estarem aqui. Eu vou fazer o lábio. Quantos portugueses chegaram aqui? Seguindo que eu li, tinha três bilhões de índios. Essas pessoas são gravadas. Então, é hoje que é impossível. Então, isso aqui é uma utopia. Tem prazo de validade no dia de hoje. Mas é uma utopia. Isso aqui já é um território. Isso aqui é um território. Nós não precisamos, nós levamos um pensamento e de um território pouco pensamento. Não adianta que nós pensamentos que são só um exercício intelectual. Nós tivemos um presidente, Fernando Henrique Carlos, anos antes intelectual. Lendo assim, apesar que eu prefiro ele de que outras coisas, eu prefiro o Fernando Henrique de que outras coisas, tá? Mas ele era muito eleitoral. Lendo assim, ele não conseguiu, tinha dificuldade com o povo. Então, nós não precisamos, nós precisamos de sensibilidade. Nós precisamos mais de inteligência. Precisamos de aberto e sensibilidade. É por isso que as pessoas amam os cafuns. As pessoas precisam de nós ficar fogo, tudo ficar fogo. Se tem aberto pra tudo que eu quero. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Zé. Esse é um estudador de Goiás e Psicoterapia. Ele tem um CD que é maravilhoso, de São Bás. Eu sempre estudo o CDB e a 1,6 mil do Moussa. Ele é um bom curso. Acho que o CDB é muito maravilhoso. Karen, quer dar uma palavrinha? A gente sabe o que é ter um CNPJ, todas as responsabilidades jurídicas, toda a responsabilidade da prestação de contas, tudo cai em cima daquela empresa que a gente sabe que não é uma empresa, muitas vezes é um coletivo, muitas vezes é uma ou duas pessoas tentando dar vida ao projeto, então a regulamentação do trabalho, mudar o concurso público e não só no concurso, que as pessoas sejam convocadas, porque teve uma série de concursos públicos no último período, mas não está havendo a convocação, isso é para a capoeira, tinha os partidos de capoeira na escola, assim como também na música, isso é uma batalha, por isso a gente precisa de movimento, gente, de movimento, que esses espaços aqui, de técnica, de saber, também são espaços de pressão política, de abaixo-assinado, de projeto de iniciativa popular, tem um outro peso, diferente de um projeto de um vereador A ou de um vereador B, é um projeto que vem de uma iniciativa popular e isso tem uma pressão diferente naquela Câmara de Vereadores, é luta para que seja garantido por lei, porque a gente está longe, tem, amanhã não, mas quando a gente grava em lei e coloca isso dentro do orçamento da cidade, como foi o carnaval, como foi as semanas municipais de capoeira, o Estado tem a obrigação de cumprir, a gente sabe que tem muitas vezes que nunca saem no papel, mas aí para nós é um subsídio, a gente é um instrumento de pressionar, olha, está na lei, mas sem corpo político não adianta, vai estar no papel e as coisas vão fluir, então, regulamentação do trabalho, a importância do movimento social, der luta pelaquilo que a gente entende como dignidade, porque é isso, é trabalhar de uma forma digna, ter direito à aposentadoria, contribuir para ter uma proteção social, todo mundo aqui tem a perspectiva de uma terceira idade com dignidade, isso não é garantido para os nossos mestres, a gente tem que fazer essa reparação histórica também, e por fim, o debate dos territórios, a nossa cidade, ela está numa perspectiva de venda, para Instituto Linho, Melnick, Multiplã, a gente sabe, todo esse setor econômico que sustenta, tem um artigo bem legal do Agostinho, que é um economista, parceirão meu, que é aquele que faz os financiamentos de campanhas, então, os nossos territórios estão à venda, a gente precisa pensar a onda ao modelo enquanto território, precisa ser gravado como área de interesse cultural, como patrimônio da cidade, assim como as nossas escolas de samba, assim como os nossos espaços de terreiro, como os nossos espaços de quimô, assim como os nossos espaços do teatro, porque a nossa cidade está à venda, então, isso para nós também é uma garantia, assim, sabe, tira desse termo de permissão de úmido, que é precário, aí que fica sempre refém do governo de plantão, não é gravado como área de patrimônio da cidade, sabe, a gente fez um projeto da Panareia Grande, logo que a gente entrou, a gente aprovou por unanimidade, e aí depois o prefeito vetou, e aí a Câmara manteve um veto, assim, que era gravar diversos territórios, aqui, mercado público, redenção, lado da Siquitandeira, da Praça do Tambor, vários territórios da cidade, sabe, e a gente perdeu, e perdeu sem resistência, perdeu sem a cidade ficar sabendo, então, são essas questões, assim, que eu acho que os movimentos sociais também tem que se colocar, né, que cidade a gente quer, o que está acontecendo com a nossa cidade, porque se não tem território, não tem vida, não tem expressão artística, não tem criação, não tem nada, sabe, assim como a Casa de Cultura, assim como o mercado público quase passou por uma concessão, né, então, como é que a gente protege os nossos espaços, isso também é uma tarefa que está colocada e o mandato está à disposição, né, da lei, da questão da CVN positiva, a governar com o secretário, esse trabalho a gente sabe o que fazer, mas tem umas grandes mudas, assim, eu acho que a gente precisa estar bem atitulado e é para isso que eu estou aqui, estamos juntos. Obrigado. 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 Eu quero agradecer, eu quero adeusir, cantar a canção dele, assim, bem legal, Obrigado pela tua humildade, que eu tenho que fazer uma parceria. Nos viemos! Nos viemos! Nos viemos! Nos viemos! o velho é o bem dos animais só quem precisa dar alguma palavra não sei o é o mestre Ratinho da capoeira eu aprendi capoeira com ele com o japuru dentro do DCR na casa dos estudantes do DCR a gente fazia aula de capoeira de noite depois da aula eu aprendi com o japuru com quem mais o cabelo e com o ratinho a jogar capoeira hoje se eu fizer 10 minutos de capoeira depois volto pra fora bom dia a todos e a todas pedir licença aos nossos ancestrais que lutaram tanto pela nossa cultura pra gente poder estar aqui hoje fazendo alguma coisa primeiro eles se lembrar sempre do passado nunca esquecer a memória pra gente continuar resistindo então primeiramente os ancestrais e me lembrou muito aqui a casa de cultura mariquitana quando a gente começou em 85, 86 da aula aqui antes da reforma nós tínhamos mais ou menos uns 70 alunos a baulinha tá aqui mas é a parte desse já mudou dava um micro também e a gente fazia a capoeira aqui antes da reforma aí nos tiraram por causa da reforma aí nos convidaram pra apresentação pra gente fazer a inauguração da casa de cultura mariquitana depois da nossa apresentação nunca mais deixaram a gente fazer o trabalho dele a cultura popular sempre em segundo plano mas o palé clássico vai dar conta tudo é belo tudo é lindo tudo é arte sempre teve espaço aqui dentro então eu tenho essa marca eu queria registrar isso e cada vez que eu me adio eu tenho muita saudade daquele trabalho que a gente fazia aqui naquela época eu comecei na capoeira em 74 com o mestre vadio em calço em 74 gente no ano que vem eu vou fazer 50 anos de capoeira e em 79 já indo a Bahia atrás dos grandes mestres e logo percebi que os mestres que eram pra cá não focavam a capoeira a nível cultural focavam a capoeira apenas como uma maneira comercial e isso é um grande problema da nossa cultura popular ela não pode se distanciar das suas raízes das suas ancestrais no momento que ela só fica pensando no comercial ela vai perder o seu sentido de resistência o seu sentido de luta e perder a pação do povo e aí o Zé falou pô o pandeiro na capoeira vamos direto nesse assunto eu dou-se aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês e bem rapidinho pode ser Zé pode e tu sabe o que do mestre Moa também ah ali é a camiseta da Rosa ali tu fala uma rosa o nosso mestre Moa eu tive vários mestres gente esse mestre ele trouxe pra cá uma ancestralidade cultural enorme o afoxé o samba de roda com a culebê a capoeira no gola desde o 82 ele chegou aqui nada mais nada menos que o Djalma Corrêa e o Pierre de Verge em 82 ele chegou aqui e ele sempre ia na minha casa e ficava na minha casa eu e a Lorena que tá lá Lorena fiel e sempre junto nesse trabalho tivemos o mestre Moa com uma grande diferença eu quero citar um outro grande mestre que também já veio aqui que faz os instrumentos que começa em Lua Rasta né no ateliê percussivo que ele tem no Pelolinho eu acompanho ele desde 82 gente começa em Lua Rasta e com ele eu fui aprendendo a cultura fui conhecendo os instrumentos mais velhos ainda como João Grande João Pequeno Valdemar e tantos outros grandes mestres da Bahia e o pandeiro na capoeira é incrível porque não se sabe se faz uma pergunta no meio da capoeira se o samba veio primeiro ou se a capoeira veio primeiro e ouvindo os versos na verdade os dois sempre andaram juntos porque antes naquela época o samba não era samba era batuque samba de batuque samba de moda samba de chuva é aquele samba rural com aquela viola parecida de caipira era um pouquinho menor que a dada do caipira a viola mas como não estão fazendo mais está tudo difícil até entrando a viola caipira do samba de chula do recuo do campo baiano e o pandeiro como é que era? não tinha indústria era feito na mão artesanal então eles tiravam a casca de uma árvore fazendo água dobravam o água prendiam tudo com tachinhas e depois botavam um couro e era couro de várias coisas inclusive couro de cobra que hoje é proibido esse couro não é bom matar uma sucuri para fazer bandeira mas não tem dois bandeiros tipo sucuri aqui para mostrar para vocês posso dizer pode ou não ninguém vai me denunciar também esses dois bandeiros aqui são bem típicos dessa época antiga da capoeira e isso é um modelo da sucuri de geconia também que é proibido é tão doente de bateria com tachinha com latinha montada isso é uma relíquia da relíquia esse é um modelo bom dá um com um couro de cabra de bode o bode que se a barriga é mais fino até eles chamam o bandero de bode e o samba de batuque junto com a capoeira não sei que tem uma luta junto com a capoeira que já acabou que se chama batuque o batuque era feio em cima do tambor do botabaque sambando e tal o batuque dá uns golpes de desequilibrante cabeçada e tal mas quando está no meio no batuque e o mestre bico a grande mestre bico que conseguiu a liberação da capoeira em 1856 em 1836 que a capoeira era crime o samba era crime toda a cultura era crime gente e aí nós temos uma figura várias figuras que lutaram mas tem que citar também o menininho do canto acho uma pessoa que foi brigar com as autoridades para mostrar a importância da cultura e parar de perseguir a cultura não só em sabató mas em todo lugar então minha menininha do canto ela tem que ser lembrada dentro dessa luta mestre clima ele fazia o pai ele era um grande batuqueiro fazia a luta de um batuque que já está extinta mas ao mesmo tempo ele fazia a capoeira tradição do albanho ele juntou o batuque e o gol aí veio a capoeira regional o pessoal fala do regional hoje aqui que eu faço não tem nem ideia e o biba só contou a bateria do mestre biba era um peribau e dois bandeiras ele não voltou a tabaque porque ele disse que o atabaque é sagrado no canto ele era um grande e era dois bandeiras e a capoeira era na rua com a gente então como é que vai ser com o atabaque dando o mirabu era dois bandeiras o três peribau e a festa estava feita depois vem o mestre Bastilha ele bota o atabaque também na bateria ele bota o recorreco ele bota o agogô ele faz um ritual da capoeira angola porque já era liberada a capoeira então o Bastilha teve que se preocupar também com os valentões da capoeira não podia se plingar na roda de capoeira senão a sociedade ia cair em cima ia cair em cima então ele criou regra vamos vadiar aí vem a radiação a condição do jogo da capoeira da malícia da malandragem e eram o que? dois bandeiros e aí eu tenho aqui alguns trouxe dois uma pequena cera aqui eu tenho modas antigas do Pierre Verger de dois bandeiristas antigos aqui na roda de capoeira vai eu vou isso se é faz o favor a Paulinha que me dá uma refrigerada dela mostra aqui uma uma roda de rua do Cais do Porto de Salvador do Mércio Valde Mar três primitais dois bandeiros são fotos muito antigas então para mostrar para vocês que o bandeiro estava sempre presente na capoeira tem outra foto antiga que eu não consegui trazer que eu não achei na correria um violão na roda de capoeira lá no bem só que é difícil o violão porque a violão requer muito muito treino muito trabalho até que subiu mas antes da pandemia eu conheci um mestre mestre azul que morreu e ele levava o violão dele para a roda de capoeira o cara era do sul da Bahia o mestre azul então muito bacana tudo isso eu preciso saber essa história Zé que ela está entrelazada o samba e a capoeira está entrelaçada e aí tu vai ver com a coxé também dá para usar um pandeiro um corpo e todos os outros que vocês falaram aqui está tudo entrelaçado e o pandeiro está presente em tudo gente aí vocês falaram cultura e educação a cultura e educação o que vem antes o que vem depois para mim a própria cultura a arte ela é educação ela é libertação total do ser humano porque trabalha o imaginário trabalha o criativo trabalha o teu interior trabalha o teu espiritual como é que isso não está na escola porque isso liberta as pessoas a cultura liberta as pessoas então a sempre foi educação ela é a pedagogia do encantamento a nossa escola hoje não tem encantamento a nossa escola hoje ela só quer que o aluno decore e faça em prova de cozinha aquela decorela nojenta quer que cuida uma escola anos e anos fazendo isso preparando para vestir o mar não tem encantamento porque não tem história porque não tem cultura não tem arte não tem nada disso então eu estou cansado disso e quando tem esses movimentos aqui de artistas professores educadores populares eu quero dizer aqui para vocês todos meus parabéns todos vocês que estão fazendo a cultura popular o samba e a cultura do povo o samba do corpo esse corpo que traz o sorriso no rosto a gíria do corpo e o samba e não gente vinha aqui falar